Apertou aí? Vamos lá, minha gente, pôr no lugar Marcelo Viado, seu cú A gente tinha um rapaz que tocava com a gente E agora ele não gosta mais da gente E essa é pra você, Marcelo, seu viado Vai tomar no seu cú, seu filho da puta 1, 2, 3, vai! Vai tomar no cú, seu filho da puta Vai se foder Vamos mandar, mais uma Marcelo Viado, de novo Marcelo, seu filho da puta 1, 2, 3, vai! Essa porra desligou de novo Essa porra desligou de novo Vai tomar no seu cú, caralho Seu filho da puta, vai se foder Mas só de raiva, vamos mandar de novo agora Ah, de novo? Vamos aí